Suponha que 10 macacos comam 25 bananas em 5 minutos. Em quanto tempo espera-se que 5 desses macacos comam 10 bananas? Esse tipo de problema que a gente vai resolver aqui nesse vídeo e eu vou te mostrar a não só resolver da maneira tradicional, usando regra de 3 composta, mas também a resolver isso aqui de cabeça, beleza? Isso pode ser útil pra você no dia a dia e pra você resolver as coisas mais rápido. Mas se você é nu por aqui, já se inscreve, deixa o seu like e bora pro conteúdo, bora aprender regra de 3 composta, fazer esses exemplos, beleza? Bom, então como eu já li o enunciado, quero reforçar novamente que isso aqui não é um exercício que costuma ser feito com regra de 3 simples, em que você tem só duas grandezas. Por exemplo, se você usa 100 gramas de farinha pra fazer um bolo, quantos gramas de farinha você vai precisar pra fazer 5 bolos? Isso seria um exercício de regra de 3. Mas, isso daqui, você vê que envolve mais do que duas grandezas. Você tem macacos, bananas e tempo. Então, essa relação entre essas grandezas nem sempre é óbvia. Então, eu vou te mostrar como é que você resolve primeiro do jeito tradicional. Então, como é que seria isso? A gente vai fazer uma tabela pra facilitar você enxergar a relação entre essas grandezas. Então, eu vou colocar aqui ó, macaco, depois bananas e depois o tempo. Aí, a gente vai colocar as duas situações que a gente tem. A primeira situação, são 10 macacos que comem 25 bananas em 5 minutos. A segunda situação, a gente tem 5 macacos que vão comer 10 bananas e a gente quer saber o tempo que eu vou chamar de x. Então, esse tipo de problema de regra de 3 composta, você primeiro analisa a relação entre as grandezas. Então, a gente vai escolher qualquer grandeza como referência. Eu posso escolher a grandeza que tem a incógnita, que a gente quer procurar. Mas, pode ser qualquer uma. Então, eu vou escolher, por exemplo, a grandeza macaco aqui pra você entender o exemplo. E aí, escolhida essa grandeza, eu vou fazer uma relação com as outras. Então, por exemplo, se eu tenho mais macacos, fixando o tempo, eles comem mais ou menos bananas. Ou seja, se eu aumento o número de macacos, eu aumento o número de bananas que eles comem ou eu diminuo o número de bananas que eles comem. Obviamente, eu aumento o número de bananas, certo? Mas macacos comem mais bananas no mesmo tempo. Então, agora eu acabei de comparar banana com macaco. E agora eu vou fixar a banana e comparar macaco com tempo. Ou seja, se eu tenho mais macacos, eles vão comer aquela mesma quantidade de bananas em mais tempo ou menos tempo? Obviamente, em menos tempo, certo? Então, aqui eu troco a setinha de sentido. O que essas setinhas significam? Significam que a grandeza macaco, ela é diretamente proporcional à grandeza bananas. Ou seja, quando uma aumenta, a outra aumenta. Quando uma diminui, a outra diminui. Mas a grandeza macaco com a grandeza tempo são inversamente proporcionais. Beleza? Então, você tem aí essas duas... Então, você tem aí a comparação entre elas e com isso a gente consegue fazer conta. Então, eu não sei se você lembra. E eu vou até fazer um resuminho bem rápido aqui, ó. Grandezas que são diretamente proporcionais, a gente pode escrever elas da seguinte forma. Que uma grandeza A, ela é uma grandeza B vezes uma constante proporção. Ou, se você quiser escrever a mesma coisa, você pode falar que isso aqui é A sobre B é igual a K. Ou seja, duas grandezas que são diretamente proporcionais, que crescem juntas ou diminuem juntas. A razão delas é sempre uma constante. Faz sentido? E aí, se a gente pega uma grandeza inversamente proporcional, você tem o contrário. Então, você tem aqui que uma grandeza A, ela é uma constante dividido por B. Ou, você pode falar que o produto dessas duas grandezas é uma constante. Tá certo? Então, o produto de duas grandezas sendo uma constante são grandezas inversamente proporcionais. Beleza? Ok. Então, vamos resolver esse exemplo. Eu vou só apagar essa parte e deixar realmente o que a gente vai usar aqui, para a gente ganhar espaço. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou relacionar essas grandezas. Se eu sei que macaco é diretamente proporcional à banana, posso falar isso aqui. Macaco dividido por banana, já que são diretamente proporcional, isso aqui vai dar uma constante. E já que macaco é inversamente proporcional ao tempo, então eu vou ter que multiplicar essas duas grandezas. Certo? Então, aqui eu tenho uma relação que tem macaco, tempo e banana. A relação entre elas, a multiplicação das duas e dividido por banana vai dar uma constante. Tá? Com isso, você consegue ver quem é diretamente proporcional e quem é inversamente proporcional, quando você lembra disso daqui. Beleza? Então, eu vou pegar o caso 1. O caso 1, você tem 10 macacos, 5 minutos, dividido por 25 bananas. Isso é igual a 5 macacos vezes x, dividido por 10 bananas. Certo? Quando a gente faz essa conta, eu posso cortar esse cara com esse, e aí eu vou descobrir, então, que o meu x vale exatamente 4 minutos. Então, a resposta é 4 minutos. Agora eu vou te mostrar o jeito de você resolver isso daqui da maneira que a maioria dos professores ensina. Porque eu não sei se você reparou, dificilmente você resolve regra de 3 composta pensando por esse caminho. Muito difícil alguém ensinar dessa forma. Só que esse é o caminho que você está realmente trabalhando com a definição de grandeza diretamente proporcional e inversamente proporcional. O que eu vou te mostrar agora é o jeito que a maioria dos professores ensinam, que talvez você tenha aprendido na escola e tal. Então, o que a gente faz depois de ter identificado essas relações aqui entre as grandezas? A gente vai pegar essa nossa grandeza de referência, que é os macacos. Então, vai ser 10 sobre 5. Eu escrevo essa fração. E aí eu falo que isso aqui é igual. Aí, se eu pego essa grandeza, que é diretamente proporcional, então, eu vou copiar essa fração do jeito que está. Vai ser 25 sobre 10. E aí, eu multiplico pela próxima grandeza, só que se ela é inversamente proporcional aos macacos, então, eu vou ter que inverter essa fração. Então, isso aqui vai ficar x sobre 5. Obviamente, se você fizer essa conta, você descobre que o x vale 4. Mas veja a diferença entre esse método e o anterior. Esse método, ele é mais decoreba, porque você copia uma fração, aí se for diretamente, você copia a outra, se não, você inverte, multiplica e tal. Não fica muito claro o porquê. Mas, do outro jeito que eu te expliquei, ele justifica o motivo dessa forma de resolver funcionar. Ok? Então, por isso que o jeito anterior, ele é mais seguro, digamos assim, e você está realmente entendendo o que você está fazendo. Bom, por fim, eu vou te ensinar a resolver isso aqui de cabeça. Então, eu penso o seguinte, ó. Se 10 macacos comem 25 bananas, eu vou até apagar isso daqui para te explicar o raciocínio, escrevendo, tá? Porque, senão, você não vai conseguir acompanhar. Vou escrever só para você entender. Então, são 10 macacos comendo 25 bananas em 5 minutos. Primeira coisa que eu quero descobrir. Quantas bananas esses 10 macacos comem em 1 minuto? Então, veja. São 25 bananas em 5 minutos. Então, eu vou dividir por 5. Isso significa que 10 macacos vão comer 5 bananas em 1 minuto. Certo? Tudo isso fazendo de cabeça, só estou escrevendo para você entender. Se eu quero saber em quanto tempo espera-se que 5 macacos comem 10 bananas, o que eu posso fazer? Eu posso, primeiro, descobrir quanto que 5 macacos comeriam. Então, 5 macacos comeriam justamente a metade das bananas. Ou seja, colocar aqui 2 bananas e meia. Tudo isso em 1 minuto. Certo? Então, se 5 macacos comem 2 bananas e meia em 1 minuto, e eu quero saber quanto tempo eles demoram para comer 10 bananas, é só você pensar. 10 bananas é justamente 4 vezes esse número. Então, a gente chega nos 4 minutos pensando de forma mais lógica, raciocinando com essas informações. Fez sentido? Então, você pode pensar isso. Eu convido você a treinar esse tipo de raciocínio em problemas de regra de 3, tá? Isso vai facilitar o seu entendimento do assunto e evita que você erre mesmo quando estiver fazendo um processo mais mecânico, como eu mostrei antes. Por último, então, vamos finalizar com esse problema aqui mais genérico. Suponha que x² macacos comem x³ bananas em x minutos. Supondo que o x é o número natural. Enquanto o tempo, espera-se que 5 desses macacos comam 90 bananas. Então, aqui é bem parecido, né? Se você lembrar a relação que a gente fez da outra vez, macaco vezes tempo dividido por banana é igual a constante de proporção. Tá? Isso que a gente já discutiu. E aqui, fazer de cabeça pode ficar um pouquinho mais complicado, né? Porque você está trabalhando com letras e tal. Vou deixar isso como exercício para você. Mas o ponto é, tenho essas informações, já sei a relação, não preciso me assustar. Eu substituo aqui, ó, x² macacos comem x³ bananas em x minutos. Então, x minutos e x³ bananas. Isso tem que ser igual a 5 macacos demorando um tempo de comendo 90 bananas. Certo? Isso daqui vai dar 1. Então, essa conta deu 1. Então, a gente descobre que o tempo vai ser 90 dividido por 5, o que dá 18 minutos como resposta. Então, alternativa B. Veja que, de um exercício que tinha muita letra, né? Saiu um número, justamente porque acabou cancelando e essas relações de proporção acabaram dando esse resultado. Legal, gente? Fez sentido? Então, espero que você tenha entendido. É assim que você resolve a regra de interesse composta. Te mostrei 3 jeitos. O jeito que você está usando realmente a definição. O jeito mais de coreba, que é o que costuma ser ensinado. E o terceiro jeito, que é de cabeça. Que eu recomendo que você faça esse exercício aqui dessa forma também. Fechado? Então, por esse vídeo é isso. Não esquece de deixar um like, se inscrever no canal para você não perder os próximos vídeos. Então, ativa o sininho também. Beleza? Beijão no seu cérebro. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.